Oi gente, boa tarde, tudo bem? Um bom domingo para vocês. Eu vou passar aqui rapidamente para deixar claro a previsão, infelizmente, da visão que eu tive. Como eu disse para vocês, eu iria fazer mantras o mês inteiro para todos e foi na intenção de todos, não foi para outra coisa. E durante os mantras que eu fui fazendo, veio-me uma visão. Em seguida da visão, veio um sonho muito forte e muito real. De um time de futebol que vai sair daqui do Brasil para jogar fora, o voo vai ser tranquilo na ida. Na volta, se esse jogador participar, se ele for nesse voo, na volta não consegue entrar no Brasil, porque o avião vai cair e o time inteiro de futebol será dizimado. É o time inteiro, inteiro. Não vai sobreviver um para contar a história, infelizmente. Então, fui fazendo mantras e eu falei, não, isso não é real. Fui fazendo mantras e só foi mostrando e mostrando cada vez mais aprofundado, até que chegou no jogador. E um jogador que já faleceu em um acidente aéreo, eu não vou citar o nome dele. Ele me mostrava esse jogador todo quebrado. E eu fui fazendo mantras para buscar o significado disso. O peso não está nos outros jogadores, é nele. Ele está com uma carga muito pesada, muito forte em cima dele. Então, eu quero pedir ao Flamengo Esporte Clube que não permita que o jogador Gabigol entre nesse avião para ir para fora, para jogar na quarta-feira. Quarta-feira tem um jogo fora do Brasil. Eu peço, em nome de Jesus, que vocês não permitam que o Gabigol entre nesse voo, porque se ele entrar, esse avião não volta. O voo, como eu falei, vai tranquilo, mas na volta o avião cai. O peso está nele. É nele totalmente. E ontem eu assisti no Jogo do Brasil, olhei bem para ele, aí foi 100%. Então, eu peço, já que eu tentei tudo sem comunicar em rede social nenhuma. Eu pedi ao filho do Zico, o Júnior Coimbra, eu pedi para ele. Vocês podem chamar ele, que ele vai responder. Chamei ele desesperada, contei tudo para ele como foi, tudo certinho. Ele se dispôs, no mesmo momento, a comunicar a pessoas próximas do Gabigol. E a resposta que foi obtida foi, não acreditamos nisso e ele vai viajar. E eu queria pedir de coração, já que os familiares não acreditam, que vocês que amam o Flamengo se manifestem e peçam ao Flamengo, que não permitam que ele vá. Até porque ele não vai fazer diferença nenhuma, ele não vai fazer nada no jogo de quarta-feira. Ele não faz um gol. Então, eu peço a vocês, se manifestem. Você que é flamenguista, você que é corintiano, palmeirense, são paulino, peça, por favor. Não deixe o Gabriel entrar nesse voo, porque se ele entrar, o avião, infelizmente, vai cair e o Brasil inteiro vai chorar. Vai chorar. Eu peço de coração, não deixe ele entrar nesse voo. Foi muito forte, foi muito real o que me foi mostrado. E eu não estou pedindo para ninguém acreditar em mim, a não ser o próprio Flamengo, entendeu? Que pode mudar toda essa história, não permitindo ele viajar. Não deixa, gente. Por favor. Por favor, não deixa. Eu não quero mídia, eu não quero seguidores. Eu só estou cumprindo a minha missão. E se foi me mostrado, e se foi me pedido, eu tenho que avisar. E tentei no silêncio, no sigilo, mas não teve jeito. Infelizmente, as pessoas acham que quem tem um dom igual eu tenho e muitos outros, não passam de pessoas ruins, de demônios. E eu não sou um demônio, pelo contrário. Eu sou uma pessoa que nasci e recebi um dom dado pelo mesmo Deus que te fez. É exatamente isso. Então, eu peço que vocês que amam o Flamengo, não fiquem em silêncio. Chame, fale, não deixa viajar. Porque se viajar, teremos outro acidente, só que a Chapecoense ainda teve sobrevivente. O Flamengo, nenhum. Vai sobrar um. Nenhum. E uma pessoa da família dele, uma senhora da família do Gabigol, ela apareceu pra mim. Ela apareceu pra mim e pediu, ajuda ele. Ajuda ele. Não deixa ele ir. Me ajuda. Eu amo tanto ele, tanto. Não deixa ele ir. E eu tô passando esse recado. E peço de coração. E quem quiser me xingar, fique à vontade. Pode xingar, pode falar o que for. Eu cumprindo a minha missão, pra mim é mais importante. Muito mais importante. E quem quiser acreditar que eu tô me aparecendo aqui, que eu tinha que fazer tudo escondido, pergunte ao Júnior Coimbra, que é o filho do Zico. Ele me segue aqui no Instagram. Pode perguntar pra ele. Ele sabe que eu avisei a ele. E ele fez o melhor que ele podia. pedir conselho a várias pessoas próximas a mim. A maioria disse, eu no seu lugar não me meteria nisso. Por quê? Vão te taxar como ruim, que você não presta, que é você que tá desejando isso. Eu não desejo. Até porque se eu desejasse nem comentar, eu comentaria. Eu ficava calada e só contaria pro meu marido, pro Silvio, pra André, as pessoas que eu confio no André. E quando acontecesse, eu só ia dizer. Infelizmente, poderia ter sido tudo isso evitado. Então eu peço, de coração, eu clamo. Flamengo, por favor, não deixe o Gabigol viajar. Não podemos passar por isso novamente. Tem famílias, tem filhos, tem pais, tem irmãos, tem primos. Então eu peço de coração. Não deixe o Gabigol entrar nesse voo. E se Deus me deu esse dom pra fazer o bem, eu vou fazer o bem. Eu posso ser xingada, posso ser esculachada em rede social, no que for. Mas se ele me deu esse dom e se ele me mostrou isso, é porque não é pra acontecer. Então eu peço a vocês que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine muita paz, muita luz. Eu desejo de coração o melhor dessa terra pra vocês hoje, amanhã e sempre. Fiquem com Deus e façam a parte de vocês, porque a minha eu tentei em silêncio e agora tô botando a cara aqui. E que Deus abençoe todos vocês. Fiquem bem, porque eu também vou tentar ficar bem. Tchau, tchau.